Então, Padre Ivo, estamos para entrar na segunda parte de Animação e Governo da Comunidade, o serviço do diretor salesiano. Pode dar uma mão para abrir essa porta? Dê meu livro. Aqui estão as palavras do Padre Rua. Em Mirabelo, serei Dom Bosco. Elas são a porta de entrada da segunda parte. O diretor é, antes de tudo, guarda e animador da identidade salesiana consagrada. Foi um dos sinais mais insistentes nas 316 contribuições recebidas durante a nossa pesquisa, vendo o diretor, antes de tudo, o guarda do carisma. Pode nos dizer em três pontos como se pode hoje guardar o carisma? Mas aqui também é preciso entrar pela porta certa. Quisemos focalizar a atenção do CG27 ao redor de quatro áreas temáticas. 1. Viver na graça de unidade e na alegria a nossa vocação consagrada salesiana. Se o diretor e a comunidade têm dentro do coração essa graça, essa alegria, essa unidade, é fácil para eles unificar, levar este dom de unidade também a toda a gente que trabalha conosco. Os grãos transformam-se em espigas e as espigas tornam-se pão e tudo se transforma. Há a transubstanciação dos nossos dias, da nossa vida, da nossa existência, diz também o Papa Bento, uma mudança profunda da nossa vida e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Entrando na segunda parte, estamos também na Basílica de Sacré-Core, o último grande dom que Dom Bosco ofereceu à sua amada igreja no final de sua vida. É daqui que gostaríamos de introduzir ao ponto 4.1, Místicos no Espírito, Guia Espiritual da Comunidade. Fazemos com a ajuda do Padre Biju, Regional da Ásia Sul, e com o Padre Romã, Regional da Europa Centro-Norte. Padre Romã, na tua experiência nas comunidades, antes como inspetor e agora como regional, diz-nos uma palavra sobre os temas que encontramos sob o título Místicos no Espírito, Guia Espiritual da Comunidade. Em modo particular, a começar do ponto 4.1.1, Fidelidade aos Conselhos Evangélicos. O que vejo diante de meus olhos, pensando nos Conselhos Evangélicos, são os rostos e as histórias de vida de muitos esplêndidos irmãos que souberam encarná-los de modo tão belo e tão salesiano. Antes de pensar em como escrutinar a nossa pobreza, castidade e obediência, creio que devamos alegrar-nos com estes três diamantes. São o tesouro no campo que o Senhor nos deu com a nossa vocação. Um tesouro que é também um precioso talento, talvez justamente aquele de que a nossa gente e os nossos jovens mais precisam. Como disse o Papa Francisco, somos chamados a despertar o mundo através da nossa alegria. A alegria tem aqui sua fonte mais profunda. Encontrar em Deus o coração e a razão detrás de cada passo nosso. Dele vem a força para amar com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. 4.1.2 A animação da oração pessoal e comunitária. Padre Biju, o que dizer sobre a oração aos salesianos de hoje? Partamos dos dois pequenos títulos, à margem com que inicia o texto nos números 50 e 51. Dá atenção à qualidade da oração. O diretor cuida do dom da oração na própria vida, a fim de poder animar a comunidade a viver a vida como oração. A oração é o respiro da alma. Se o é para cada um de nós, não é o menos para o corpo vivo das nossas comunidades. Aqui o caminho de cada um segue o caminho que se faz juntos e estão intensamente ligados um ao outro. Como dizem as nossas constituições, conseguiremos formar comunidades que rezam só se nos tornamos pessoalmente homens de oração. Estamos a poucos metros do quadro do Sagrado Coração, nesta basílica que Dom Bosco construiu e lhe dedicou. A oração não é outra coisa que o diálogo coração a coração com ele, que nos mantém vivos, que dá sentido, direção, conteúdo, eficácia a qualquer outro passo que damos juntos e individualmente. Sem mim, nada podeis fazer. Há poucos lugares salesianos com uma concentração carismática tão intensa como este, onde Dom Bosco reviu toda a sua vida na única missa que celebrou neste altar em 16 de maio de 1887, entre lágrimas de comoção e reconhecimento. Há seu tempo, tudo compreenderás. São as últimas palavras que ouviu no sonho dos nove anos e que aqui, poucos meses antes da sua morte, lhe permitiram colher o sentido de tudo o que encontrou e também sofreu durante a sua vida. A nossa identidade carismática é como um fio que liga tudo o que somos e o que fazemos. Mais a compreendemos, mais a tornamos nossa, mais os nossos passos e trabalhos tornam-se o dom que o Senhor, Maria e a Igreja querem oferecer aos jovens através de nós, como foi com a vida de Dom Bosco. Sobre o tema Profetas da Fraternidade, em que se pede ao diretor para ser animador de comunhão e corresponsabilidade, pedimos uma palavra de introdução ao Padre Juan Carlos, regional da Mediterrânea. Padre Juan, aqui se diz que os principais aspectos da atenção do serviço do diretor são 1. Promover a unidade 2. Crescer nas relações fraternas e na comunicação 3. Construir uma comunidade aberta e acolhedora Foi isso que encontrou na sua experiência de inspetor? Na tua opinião, é algo realista e possível nas comunidades salesianas de hoje? Obrigado, Inácio. O primeiro subtítulo que se encontra nesta parte diz assim, a comunhão é a minha missão. Não só na minha experiência como inspetor, mas em todos os lugares no mundo salesiano, vemos que onde é mais intensa a vida de comunidade entre os irmãos, ali, também a sua presença, a sua missão entre os jovens e o povo, produz frutos de comunhão, de missão partilhada, de vida inspirada no Evangelho. E esta vida de comunhão é tal que entra em circuito também nas famílias, na comunidade educativa ou pastoral, na comunidade cristã e humana em larga escala com que as nossas presenças salesianas interagem. Hoje, por muitas razões, estamos muito mais expostos ao exterior e a qualidade das nossas relações fraternas transparece e comunica mais do que as palavras que usamos muitas vezes para pregar, ensinar e coordenar. Mas, Inácio, há também o reverso da medalha. Quanto mais a comunidade se torna aberta e acolhedora, capaz de promover o espírito de família nas relações com os leigos que participam connosco e participam da missão e do carisma salesiano na comunidade, que é capaz de favorecer a presença dos jovens no interior da comunidade, que é capaz de chegar às periferias que são próximas se sabemos vê-las mais também a comunhão entre nós, irmãos, se reforça. Aproximámonos, assim, podemos dizer, do núcleo ardente do nosso carisma. Esta é uma expressão do capítulo geral 28. Nos encontramos na Camereta, meta de milhares de peregrinos todos os anos, onde Dom Bosco passou os últimos 18 dias de sua permanência em Roma para a consagração da Basílica do Sacro Cuore. Estamos na companhia do Padre Alfred, conselheiro para as missões, e de Padre Afonso, o regional para a África Madagascar. É com eles que entramos agora nas páginas da segunda parte, Servo dos Jovens. Esta fala do diretor como o primeiro responsável da missão apostólica. O serviço é o que qualifica o diretor já no título do livro. Aqui torna-se justamente a sua veste. O diretor, de fato, é aquele chamado a ser o primeiro a servir os jovens. Padre Alfad, pode-se dizer que o diretor vive uma forma de diaconato permanente, um serviço contínuo, sobretudo quando se está imerso a missão entre os jovens? Inácio, a vida não serve se não se serve, disse-nos o Papa Francisco. Certamente a disponibilidade a dar a vida, a dedicar-se até o último respiro pela salvação dos jovens, é uma atitude que se comunica antes de tudo com o exemplo. Neste sentido, sim, o diretor mantém sempre viva a diaconia salesiana aprendida de Dom Bosco. O texto traduz servo dos jovens com quatro verbos, encorajar, coordenar, guiar, estimular. Vocês podem nos ajudar a compreender de forma sintética o que cada um deles quer dizer? Padre Alfred, encorajar a caridade pastoral dos irmãos. Inácio, o verbo encorajar ajuda a dar atenção a cada pessoa antes das suas tarefas, organização, horizontes a alcançar. Este é um dom que contemplamos em Dom Bosco. Ele era capaz de tirar fora o melhor de cada um, com pessoas tão diferentes como era calheiro e rua. É um dom precioso também para as nossas comunidades, sempre mais multiculturales e multigeracionais. Padre Afonso, coordenar a corresponsabilidade para a missão comum. Estamos em plena sintonia com o artigo 44 das Constituições, onde se diz que o mandato apostólico que a Igreja nos confia é assumido e cumprido em primeiro lugar pelas comunidades inspetoriais e locais. A capacidade de caminhar juntos, de coordenar, de trabalhar para o mesmo projeto, para a mesma meta, é talvez uma das habilidades e competências mais importantes que exige formação contínua para o diretor e para a comunidade. Sabemos bem que os desafios não faltam nesta frente e as tentações do cada um por si fazem parte da nossa história. Exatamente por isso é importante ver bem qual é a direção certa e ajudar nos uns aos outros a reorientar nesse sentido os nossos passos. Padre Alfred guiar o discernimento pastoral discernimento é dizer da linguagem corrente da igreja o que se já vê claramente no evangelho onde é constante o convite a reconhecer que o reino de Deus está aqui entre nós. É o que fez Dom Bosco adaptando e impulsionando constantemente a missão juvenil entre as muitas mudanças em ato na igreja e na sociedade do seu tempo e é a linha mestra que o Papa Francisco está seguindo para com a igreja já bem indicada na Evangelha e Gaudium. Padre Afonso estimular a animação vocacional ouve quem escreveu as tuas ações falam tão forte que não consigo ouvir o que dizes. Esse é o primeiro e mais importante estímulo vocacional que possam dar às nossas comunidades oferecendo exemplos de vida atraentes para os jovens que convivem conosco. Mas a animação vocacional não se refere certamente apenas aos jovens que demonstram um particular interesse pela nossa vida. Como recordou com força o sínodo sobre os jovens e já está claramente presente no quadro referencial da Pastoral Juvenil ajudar cada jovem a encontrar o seu lugar na vida correspondendo o mais possível com o que o coração de Deus sonha para ele ou para ela é a finalidade e o ponto de chegada de toda a nossa ação educativa e pastoral. É necessário alguém na comunidade que nos relembre constantemente essa meta. O texto continua com outros verbos como escutar dialogar corrigir formar atingindo ao específico dos instrumentos e estruturas para o bom funcionamento das nossas casas mas atinge também a concreteza da nossa vida se fala de correção fraterna conselho local de suporte aos irmãos ancianos todas as coisas que devem fazer parte da nossa reflexão pessoal mas sobretudo também comunitária. Música Música Legenda Adriana Zanotto